Alegra te ama Estenda as cortinas do teu coração Alonga-te as cordas do teu amor Afirme as estacas do teu louvor Porque a glória do teu Senhor Virá surgindo com o calor Do teu espírito de consolação Sobre as montanhas da tua aflição Toda arma contra ti não prosperará Toda língua que se levanta A tua condenará Confundido Tu não ficarás Tu és escolhido Nesta terra Deus te abençoará Música Alegra te ama Nesta canção Estenda as cortinas do teu coração Alonga-te as cordas do teu amor Afirme as estacas do teu louvor A mão direita transbordará E a mão esquerda prosperará Tu que és filho do grande Deus Que não esquece dos filhos teus Toda arma contra ti não prosperará Toda língua que se levanta Toda arma contra ti não prosperará Confundido confundido Tu não ficarás Tu és escolhido Nesta terra Deus te abençoará Toda arma contra ti não prosperará Toda língua que se levanta a tua condenarás Confundido, tu não ficarás Tu és escolhido nesta terra, Deus te abençoarás Toda língua que se levanta a tua condenarás Toda língua que se levanta a tua condenarás Toda língua que se levanta a tua condenarás